Fala galera, tudo beleza? Saiu o 12º teaser da The King of Fighters 14, enfim, anunciaram a Mai e o personagem novo, o Bandeiras, mas vamos falar da Mai aqui primeiro, cara, que Mai bonita, ela tá muito linda, cara, o rosto dela tá muito perfeito, claro que ela não tá finalizada ainda, mas eu já gostei muito do visual dela, cara, a roupa dela não teve muita alteração, tem alguns detalhes na roupa dela ali, tipo umas florzinhas de Sakura, e ali na parte do cinto dela também tá um pouco diferente, com os detalhes dourados, mas ela tá muito bonita, a Mai tá muito linda, e o outro personagem é o Bandeiras, o suposto ninja, suposto não, né, que ele é ninja, na verdade o suposto brasileiro, eu não posso afirmar se ele realmente é brasileiro ou não, mas dizem que ele é um ninja brasileiro, Mas o mais engraçado do trailer é que durante o diálogo deles aí, ele implora pra Mai ser professora dele, olha só, então praticamente a Mai aí na história da The King of Fighters vai ganhar um aluno, e se ele for brasileiro vai ser melhor ainda, vai ser muito legal aí a Mai treinar um cabrunco do Brasil, hein, eita, nós, hein, onde você foi se enfiar, hein, Mai? Mas, enfim, eu não tenho muito o que falar do trailer, foi um teaser muito curto, a não ser só dois personagens, mas a Mai realmente tá muito bonita, ela voltou com um golpe antigo que ela tem no Fatal Fury, e também eu não esperava que ela fosse ter esse golpe na The King of Fighters, não lembro se ela teve esse golpe em outras The King of Fighters, mas esse golpe é muito legal, ver ela fazendo esse golpe aí no The King of Fighters 14, E o ninja brasileiro, cara, eu não tenho muito pra falar sobre dele, eu gostei dos movimentos dele, e o que mais me impressionou mesmo é que ele fica implorando pra Mai ser professora dele, treinar ele, tem uma parte que a Mai fala que até ele é um ninja falso, não sei o que, não sei o que lá, não sei muito sobre inglês, mas dá pra entender alguma coisa, beleza? Então é isso, espero que vocês tenham gostado aí do vídeo, um vídeo bem curtinho mesmo, bem rápido, se gostou, se inscreve no canal, comentem, vou ficando por aqui, até a próxima e fui! Tchau, 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 tchau!